Achei interessante dividir isso com vocês. Eu acredito que muita gente deve acreditar que a minha maior alegria é a vida que eu tenho hoje. Sim, eu sou muito feliz com a vida que eu tenho hoje, mas a minha maior alegria vem de tudo que eu tive que enfrentar pra chegar na vida que eu tenho hoje. Deus me testou no pouco. Vou mostrar pra vocês a carne que eu comia quando eu era criança. Aqui. Banana da terra. Era assim que era chamada essa fruta onde eu fui criado. Isso aqui, cortado em fatias e frito, é uma delícia. Era a única refeição, muitas das vezes. Mas se tivesse um arroz, isso aqui com arroz era o suficiente pra nos deixar infinitamente grato a ter alguma coisa no prato. E quem tinha um pé de banana da terra no quintal, que era o nosso caso, por exemplo, deixava crescer mudas no entorno desse pé e distribuía essas mudas pra outras pessoas na nossa comunidade, porque muitas outras pessoas também não tinham realidade de comer carne todo dia, e essa era a carne que muita gente da minha realidade comiu durante a infância. A vida que eu tenho hoje é reflexo de ter sido fiel no pouco. Pode ser que Deus esteja te testando no pouco pra ver o seu nível de fidelidade. Coisa simples que me encanta e que eu resolvi compartilhar. Visão, hein? Fui.